Olha só, Linnika fazendo show, acho que a primeira vez, em Salvador. Não era a primeira, acho que era a segunda. A segunda vez? É, ok. Era a segunda vez do show da Linnika em Salvador. Então as TVs estavam, assim, todas querendo falar sobre ela. Era uma coisa muito doida. E eu era uma das fãs dela, encantava suas músicas no barzinho. Então imagina, eu tava lá cantando tua, suas canções, amiga. Todas suas… Foi um momento, assim, pra mim, que abrilhantou muito. Mas me trouxe uma esperança muito maior do que imaginava. E pra mim também, acho que o encontro com você, assim, foi uma sensação de espelho mesmo. De me enxergar em você. Eu precisava. De sentir a gente conectando ali. Porque eu já conhecia seu trabalho do YouTube, já tinha visto você cantando tua. E aí rolou isso do violão, não tinha como não lincar. E tamo é até hoje, né? Olha só. Olha, da minha parte, a gente já tinha conversado sobre isso antes. Mas olha, da minha parte, o meu produtor musical estava lá. Sabendo por alguém da TV que tinha te convidado. Que você precisava de um violão pra o ao vivo. Porque todos os seus instrumentos estavam já no lugar do show. Sim. E aí ligaram e falaram assim, quem leva esse instrumento? Ele me ligou e falou assim, ó, eu ia deixar… Ia ser eu que ia levar, mas você vai levar. Mano, pra mim foi o momento mais icônico. Porque eu era fã, só no lugar de fã, de admiradora. Não, mas eu também fiquei na hora que eu te vi. Eu saí de casa louca, né? E a gente tá aqui hoje. Pois é, saí de casa louca pra entregar o violão pra ela. Entreguei, você cantou naquele dia, foi incrível. Assisti tudo. Vou ao seu show à noite. E assim, pra mim, gata, não imaginava que você faria aquilo. Não, amiga, porque assim, primeiro... Que quando você chega no lugar e amajortar, é óbvio que você vai ver ela. Do meu palco, eu já te via. E aí, eu fiquei pensando, do começo do show até o final, a hora que eu te chamei. Qual seria o momento que eu te chamaria? Então já era uma coisa certa. Não, então os meus amigos estavam assim, será que ela vai te chamar pra você cantar? Você entregou o violão pra ela, gente. Então acho que é o melhor momento pra vocês se encontrarem. Eu falei assim, não, gente, o que é isso? E eu na frente, louca, assim, cantando. Vai! Mas que bom essa… A gente tá aqui hoje podendo celebrar essa história. Não, e deste lugar. Desse lugar, neste mês especificamente, neste mês do orgulho. O que significa isso quando a gente fala mês do orgulho na sua vida? O que você sente? Nossa, eu acho que depois dessa conversa aí, de trazer isso sobre a imagem, primeiro, uma grande referência faz uma outra referência ser muito maior do que imagina. Eu hoje sou referência pra várias pessoas em casa. E antes tinha sua referência. Quanto é importante a representatividade, não no lugar de apenas estar, mas, de fato, ação. Acho que foi uma ação tudo o que você fez comigo. E hoje, com o que eu faço com o Brasil, trazendo as canções, motivando as pessoas no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, a sua força, assim. Porque, pra além da cantora incrível que você é, eu acho que várias realizações que você também fez na sua vida me inspiram muito. Por exemplo, a senhora casou, a senhora foi uma das noivas mais bonitas que eu já vi. Foi capa de revista enquanto noiva. A gente tem até foto, ó. Mentira. Olha ela, gente. Eu me lembro a hora que ela entrou nessa igreja, gente. Foi a coisa mais linda. Roda um pouquinho pra gente ver dela entrando. Meu Deus. Esquece isso, gente. Eu vou chorar, não sei. Meu Deus. Oito meses e eu já tava... Oito meses, já? Oito meses. Nove agora, eu acho. Meu Deus. Eu me lembro muito, assim, da emoção de te ver entrar. Da emoção de ver sua mãe, sua irmã, seu sobrinho, os pais do seu esposo chorando. Todos os seus amigos ali, né? E fora esse cenário, gente, era assim... Na frente do mar, simplesmente. E eu, como não sou boba nem nada, que fui convidada pra ser madrinha, também arrasei no meu look. Tem meu look aí? Eu acho que agora todo mundo entende também porque você era madrinha, né? Olha o look dela cantando. Ela já vem sendo madrinha há um tempo. Amiga, e um detalhe especial... Que hoje, quando eu tava me arrumando pra cá, eu percebi que eu estou usando o mesmo sapato que eu usei no dia do seu casamento. Então assim, te homenageando em dose dupla. Tá pegando? Olha só. Olha esse sapatinho. Pior que foi esse mesmo, gente. Tá lá na foto, ó. Tá lá. Não tô mentindo, tô falando sério. Mas foi muito bonito, foi muito especial. E é isso, acho que dessas realizações que a gente se vê e se espelha uma na outra. E você tá feliz com o que tá sendo o casamento. Ai, eu tô muito feliz, gente. Eu acho que tem um misto de coisas acontecendo. Primeiro porque eu acho que as Majus vão se encontrando até chegar o dia do casamento. Mas do casamento pra cá, existe uma nova Maju. Uma Maju que eu tô encontrando em praticamente nove meses agora. Muito mais madura. Eu acho que pensando em família, em filhos, em construir uma casa. Eu acho que tem outras ideias. Que coisa linda, amiga. Que eram diferentes do meu passado antes. Eu ainda quero ser muito mais cantora, é claro. Mas agora eu tenho uma outra. Calma que a gente vai falar disso ainda. A gente já é amiga há alguns anos. Mas agora, Dona Maju de Salvador, a gente vai fazer um teste de amizade. E eu quero ver quanto a gente conhece uma da outra. O quanto eu conheço da senhora. O quanto a senhora conhece de mim. Agora eu quero ver o que você vai fazer, tá? E aqui no meu quiz… Responde junto comigo. Tem perguntinhas, pera. Se não me contou alguma coisa, me fala logo. Sete e oito, vai. Não. Vamos ver. Tem algumas perguntas que a gente preparou. E aí você vai respondendo. E você responde uma, eu respondo outra. Tá certo. Mas a gente, assim… Sem ver. A gente tem 40 segundos cronometrados na tela pra responder. Pode ser? Podemos? 40 segundos? Aham. Então tá, vamos lá. Ah, não, pera. Eu acho que eu tô com o seu. Mas não tem resposta. Eu só tava com as perguntas. Não, realmente não tem resposta, gente. É só as perguntas. Não tem, é só as perguntas. Vai. É, não. Então agora tá certo, voz de Deus. Acertei. Bora! Podemos? Você vai. Qual é o nome do bairro em que eu nasci? Uruguai. Ok. Qual é a minha comida preferida? Estrogonofe? Sim! Com quantos anos eu comecei a cantar no coral? Cinco. Cinco anos. Qual é o… Não, eu, eu, eu. Em que cidade eu nasci? Araraquara. Certo. Qual é o meu lugar preferido no mundo? Ahá, duvido. Salvador? Salvador, mas o quê? Qual é o lugar preferido em Salvador? Seu terreiro? Ah, perfeita. Qual é o meu signo? Câncer. Câncer. Acertou. Além de você, quem participou do meu primeiro óbito? Ai! Ih! Gente! E agora? Falta do… Acabou. 33. Mas a senhora me conhece, hein? Não, eu conheço mesmo, viu? Fiquei feliz. Nossa, você tá doida que eu não vou saber onde é que nasceu a rainha. Mas eu tinha certeza que o seu lugar preferido era seu terreiro. É homem. É… A Ivete é uma das madrinhas do Caminho da Maju, de toda a carreira. E eu quero saber como é que foi esse encontro com ela, porque assim, a Ivete é aquilo, né? Quando a gente encontra ela, já é uma coisa. E ter a Ivete num projeto? Acho que em Salvador tudo começa primeiro em um outro projeto do Multishow, que foi o Prêmio Multishow. E a Vevetta me chamou pra cantar. A gente já tinha se conhecido, já tinha se visto na casa de Caetano, mas era uma coisa muito mais visual. E eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Obviamente, o Brasil inteiro é apaixonado por ela. Mas lá em Salvador, ela tem uma representatividade específica, né, como cantora. Ela faz realmente a nossa música baiana. E pra mim, é um dos grandes ícones que eu também acompanho e admiro lá em Salvador. Então, acabei cantando com ela lá. No finalzinho, eu falei assim, olha, a gente vai cantar outra vez. Cantamos em um outro projeto, inclusive do Multishow também, que foi o Música Boa. Participei junto com ela. E aí volto, obviamente, num feat, porque era o que faltava. E ficou linda a música de vocês. Eu sou apaixonada demais. Você podia dizer que você… Pode-se dizer que você é uma cria da Ivete? Eu sou… Não, eu sou verdadeiramente a cria da Ivete. Quem não sabe, todas as coreografias em Salvador de Vévetta que vai atrás do trio, é impossível. Não é de Salvador, tem que saber. Eu amo.